Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo pra vocês. Pessoal, eu avisei, tá? A gente avisou aqui, agora o ministro acaba de confirmar auxílio de 600 reais em 2022. Eu falei, é ano de eleição, todas as propostas giram em cima disso. E agora, quem tá no governo, quem tá no poder, Bolsonaro, vai ter que se adequar também aos 600 reais. Então, fique até o final desse vídeo. Se não for pedir muito, queria deixar que você deixasse aquele joinha, tá? Pedir que você deixasse aquele joinha pra gente espalhar esse conteúdo aqui pra todo mundo que vai receber esse benefício. Antes disso, uma pergunta. Você já tem Cade Único? É muito importante essa pergunta, tá pessoal? Pessoal, deixa aí nos comentários que a gente quer saber se precisa trazer mais informações pro nosso público sobre o Cade Único ou se todo mundo já fez. Então, deixa aí embaixo, já tem o Cade Único ou não tem o Cade Único, só pra gente poder fazer essa pesquisa. Certo? Respondido aí, sem mais enrolações. Vamos ao conteúdo de hoje. Fica até o final, que eu tenho também uma surpresa pra você. Olha só, após fechar o ano de 2021, com a geração de 2.730.924 empregos formais, recorde da última década, o Brasil passará a contar com o programa de iniciação, qualificação e reinserção do empregado ao mercado de trabalho feito pelo governo federal, foi afirmado agora pelo ministro da Previdência, Onyx Lorenzoni. Entrevistado pelo programa Voz do Brasil, Lorenzoni falou sobre a criação de vagas de trabalho para pessoas que vivem em situação de informalidade. Cerca de 40 milhões de brasileiros, dos quais 7,8 milhões são do grupo chamado Nenem, os que nem estudam e nem trabalham. Deixa aí embaixo se você faz parte do grupo Nenem ou não, tá bom? Dando continuidade aqui, olha só, abre aspas, disse ele, muitas vezes, para que uma pessoa possa ter sucesso, prosperar na vida, ela precisa que se abra uma porta, ter uma oportunidade, né? E é disso que se trata o programa Serviço Civil Voluntário. Então, grave bem esse nome, Programa de Serviço Civil Voluntário. As pessoas trabalham por meio de um turno, cumprindo alguma tarefa, no turno inverso, elas têm a obrigatoriedade de fazer um curso de capacitação por semestre. Então, esse é o negócio, tá? Você vai trabalhar em um turno, eu já vou explicar as horas, e você vai ter que, obrigatoriamente, fazer uma capacitação no outro turno. Para aqueles que aderirem ao Programa de Serviço Civil Voluntário, o período mínimo de permanência será de um ano. Durante esse tempo, o beneficiário cumprirá tarefas definidas em edital pelas prefeituras e deverá estar inscrito em um dos cerca de 200 cursos de capacitação gratuitos oferecidos pelo sistema S, tá? Senai e etc. O período do expediente é de meio turno, ou seja, 4 horas por dia, e o valor da bolsa é de meio salário mínimo, 606 reais, além do vale transporte e seguro de acidentes pessoais. Então, pessoal, a diferença desse benefício vai girar em meio salário mínimo, em torno de meio salário mínimo, 606 reais, mas você vai trabalhar 4 horas para a prefeitura e também vai ter que fazer no outro turno do dia um curso obrigatório para poder receber e por um ano, tá? Contrato de um ano. Então, como eu falei, o governo está chegando, então ele vai abranger aí todo mundo que vai se enquadrar nesse benefício e aos poucos vem o auxílio emergencial também. Mas vamos explicar aqui o Programa de Serviço Civil Voluntário para você que tem interesse. Deixe aí embaixo nos comentários se você está gostando ou não dessa proposta. Aliás, já é realidade. O programa terá dois focos distintos, explicou o ministro. O primeiro, jovens de 18 a 29 anos que possuem pouca ou nenhuma experiência de trabalho e não possuem qualificação profissional. Para esses, a ideia é poder construir uma rampa de ascensão social, disse Lorenzoni. Abre aspas, esse jovem pode caminhar para outro nível, tanto de empregabilidade quanto de renda para a família dele. O outro grupo é formado por adultos acima de 50 anos que já tiveram atividades profissionais, mas que por razões sociais ou econômicas foram colocados para fora do mercado formal de trabalho. Se você tiver, se enquadra nesse grupo também, deixe aí nos comentários se você tem interesse ou não. O programa visa beneficiar prioritariamente pessoas que recebem o Auxílio Brasil e que já tem cadastro único do Governo Federal. Por isso eu perguntei lá no início, tá pessoal? Então, prioritariamente as pessoas que recebem o Auxílio Brasil e que já tem cadastro único do Governo Federal para programas sociais. Mas todos os solicitantes serão beneficiados de acordo com a oferta de vagas da cidade, explicou o Nix Lorenzoni. Então, não é só para o Auxílio Brasil, mas você tem que ter o Cade Único. Se você ainda não tem, vá fazer o seu Cade Único. Outra notícia aqui, pessoal. Se você recebeu o Auxílio Emergencial em 2020 ou 2021, você pode ter uma grana para receber agora. O pagamento indevido da segunda fase do Auxílio Emergencial, conforme foi divulgado pela CGU, identificou o potencial pagamento indevido de R$ 808 milhões entre setembro e dezembro de 2020. E mais, deixou de fora R$ 2,2 milhões de beneficiários que tiveram seus auxílios cortados e não foram revisados. Não teve resultado se estava errado mesmo ou não. Então, R$ 2,2 milhões de brasileiros podem ter auxílio emergencial, tem auxílio emergencial de anos passados para receber. O alerta foi feito pela Rede Brasileira de Renda Básica, que questionou o ministro da Cidadania. Em ofício enviado ao Ministério da Cidadania, que o Extra teve acesso, o site, a Rede Brasileira pontua que pelo menos R$ 4,4 milhões de parcelas do benefício ficaram pendentes, o que representaria um custo de R$ 1,3 bilhão e R$ 5,569 mil e R$ 504,50. Vale lembrar que o programa acabou em outubro do ano passado. O relatório da CGU aponta em números os beneficiários que foram suspensos por indícios de irregularidade. No acompanhamento que fizemos na implementação do auxílio emergencial, verificamos que ao detectar alguma inconsistência nos dados ou nos cruzamentos de bases, o governo federal indicava a suspensão imediata do benefício, até que pudesse ser revisada a situação do beneficiário. Havia, portanto, um desligamento preventivo do beneficiário, como observamos no relatório, mas ele não era retomado, ou seja, a pessoa teve o corte ali e não foi reavaliada se ela tinha direito a continuar recebendo ou não. Foram mais de 2 milhões de pessoas que não receberam por erro do governo, diz Paola Carvalho, diretora de Relações Institucionais de Rede Brasileira de Renda Básica. A ONG solicita que sejam garantidas as parcelas que ficaram pendentes, haja visto o direito dos cidadãos e cidadãs em receber o benefício emergencial, no caso, o auxílio emergencial. A oportunidade de recorrer administrativamente ou judicialmente não foi possível a todos, até mesmo pela dificuldade de acesso aos meios digitais e à própria justiça. Tá, pessoal? Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês? É uma realidade isso também. A Rede Brasileira está reivindicando o pagamento imediato das parcelas e a abertura da possibilidade das pessoas que foram detectadas como irregulares e que tiveram seu benefício suspenso, terem um espaço para apresentação de documentos e de ampla defesa. Essa não é a primeira vez que a Rede Brasileira de Renda Básica questiona a pasta da cidadania. Em junho de 2021, 1.003 beneficiários do auxílio emergencial que tiveram seus cadastros barrados em 2020 e passaram por uma reavaliação conseguiram receber os atrasados referentes às parcelas antigas devidas após o questionamento. Então, você que acha que tem direito aí, que foi injustiçado, você tem duas opções. Aguardar essa pressão da Rede Brasileira de Renda Básica para ver se eles vão conseguir com que o governo pague essas pessoas de ofício, ou seja, por própria iniciativa do governo, ou se você vai ter que partir para a Defensoria Pública e entrar com uma ação. Se você não tiver paciência e estiver precisando muito, já parta aí para a Defensoria Pública para solicitar o seu direito. Quanto à primeira matéria que a gente trouxe aqui, a qualquer momento vai sair os editais das prefeituras para a contratação dessa meia bolsa aí de R$606,00, meio salário mínimo, para quem vai trabalhar quatro horas por dia e você que está ligado aqui no canal vai saber em primeira mão assim que sair. Tá bom, pessoal? Então, é isso que a gente tinha para trazer aqui hoje. Fique ligado no canal. Se você ainda ficou com dúvida, pode deixar no primeiro comentário fixado que a gente vai responder para você que é inscrito no canal. Eu agradeço muito sua audiência. Um forte abraço e até o próximo INSS Passo a Passo. Transcrição e Legendas Pedro Negri